Enterrado em Belo Horizonte, o corpo do empresário e também tenente reformado do exército, morto no fim de semana, numa tentativa de assalto. Dalmo Júnior pretendia passar do Réveillon em Niterói, no Rio de Janeiro, e morreu atingido por um tiro na cabeça, praticamente na estrada. Ele estava na estrada, estava com a mãe, uma idosa, dentro da picape, ele estava numa picape Hilux. Tinha também um enfermeiro que cuidava da mãe dele, idosa, e ele morreu, acredite você, nos braços da mãe idosa. A mãe tem 77 anos. Põe no ar. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao empresário e tenente reformado do exército, Dalmo Antônio Júnior, de 54 anos. A gente praticamente foi criado junto ali no bairro Cachoeirinha, uma morte muito triste. Dalmo seguia para Niterói para passar o Réveillon com a família. A mãe dele e o enfermeiro também estavam no carro quando foram surpreendidos pelos criminosos em Magé, no Rio de Janeiro. Os homens ainda desceram do veículo e efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça do empresário, que morreu na hora. Segundo a família, o mineiro caiu morto no colo da mãe, que tem 77 anos. Ele diminuiu a velocidade, nisso desceram os rapazes do carro e já desceram atirando nele. Ele estava ainda com o vidro elevado, não falou em momento nenhum em assalto e meu primo morreu na hora. Dalmo queria passar a virada de ano na casa da Janete, prima dele. Ela conta que conversou com o empresário minutos antes do crime. Meu marido e eu estávamos conversando com ele, o Dalmin sempre muito brincalhão, a gente conversando, rindo e tudo, assim, minutos antes mesmo. Dalmo também chegou a enviar um áudio para os amigos do exército. Uma ótima passagem de ano, estejam todos com Deus. Depois do crime, os bandidos fugiram sem levar nada. Dalmo não era casado e não tinha filhos, mas vai deixar uma saudade imensa para a família e os amigos. Não é possível, meu primo não é o primeiro e nem será o último, né? E a gente não quer que isso aconteça mais. Os bandidos ainda não foram identificados, entendeu? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar.